Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bom para os novos inscritos aqui do canal? Para quem não me conhece, eu sou a Babi, tá? Dona do canal, trabalho com bolo de pote, bolo de quilo, torta, pudim, moussi, bolo na marmitinha, torta na marmitinha, geladão, eu faço todos esses tipos de sobremesa e passo a minha experiência para você, tá? Que está começando aí no ramo agora, quer entender mais ou menos como funciona, quer entender mais ou menos o suporte que a gente usa para levar, como que a gente pode estar vendendo em alguns lugares por aí, né? A minha dica é que quando você se coloca nesse mercado que estamos agora, para você se colocar nesse mercado, você tem que ser bem objetivo. É claro que a gente não atinge essa objetividade assim logo no começo, mas você tem que ter algumas estratégias. Você tem que dar uma boa pesquisada na internet como que você vai estar saindo da sua casa com esses alimentos, né? Porque, gente, não é fácil. Tudo bem que levar até 15 bolos, até 15 sobremesas, não é uma coisa do outro mundo. Você pode comprar uma bolsa térmica e levar no braço. Você vai cansar muito, você vai ficar um pouco atrapalhado no começo e é muita sacola que você vai levar, porque você tem que levar o seu kit de colherzinha com guardanapo, as suas sobremesas ali na bolsa, a sua bolsinha de lado com o dinheiro. Então, não é nada fácil, mas também não é nada coisa do outro mundo, tá? É uma coisa que precisa, assim, de... qual é a palavra? Você precisa estar... frequência. Você precisa estar fazendo isso frequentemente pra você se adaptar. Se você vai pegar metrô igual a mim, se você vai andar no seu bairro, não sei como que você vai fazer, mas você precisa manter uma frequência, porque se você fizer só uma vez por semana, talvez você não consiga se adaptar. Aí você vai desistir. E não é isso que a gente quer, né? A gente não quer que você desista. Eu também não quero desistir das minhas coisas. Porém, você também não pode estar saindo com tão pouquinha quantidade de sobremesas pra vender. Você não pode sair com pouca quantidade. Quando você for sair, você tem que sair com o máximo que você aguentar. E pra você aguentar, eu tenho um vídeo aqui explicando, né, como que você adapta o isopor no carrinho, né? O carrinho, esses carrinhos que eu uso, gente, ele custa em média de 40 a 75 reais, tá? Ele varia de tamanho, tá? Eu tenho um pequeno, um médio e um grande. O grande eu não uso, porque ele já é enorme, é onde puxa ele. Então, eu uso pequeno, eu uso médio e eu tenho dois isopor também, eu tenho bolsa térmica. Não, dois isopor não, eu tenho quatro isopor, bolsa térmica. Então, isso tudo você vai ter que dar uma adaptada ali. E cada vez você procurar sair com mais sobremesas, entendeu? Pra você ir se acostumando com o peso. Aí, o que eu tenho pra falar pra vocês também é sobre, hoje eu tô só fazendo bolo de quilo, né? Aí, o que que acontece comigo? A pessoa, eu respondi uma dúvida de uma moça aí, né, num grupo aí que eu participo. Ela falou, ai, uma cliente veio retirar o bolo aqui em casa. Eu pesei pra ela, lá na frente dela, deu quase quatro quilos. E eu entreguei pra ela o bolo, ela entrou no carro e foi embora, né? Com a filha dela lá, que veio pra levar o bolo. Aí, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, gente. O bolo desmoronou. Aí, a moça pergunta nesse grupo, o que vocês fariam? A moça me ligou quando chegou na casa dela e falou, olha o estado do bolo. Mandou a foto, gente, pra boleira, pra essa boleira aí. E falou, olha o estado do bolo que eu paguei quase 250 reais. E agora? Você vai me devolver meu dinheiro, né? Eu quero meu dinheiro de volta, porque o bolo desmoronou. Gente, o bolo foi desmoronando no caminho. Gente, isso não pode acontecer. Aí, eu vi vários comentários assim, ai, eu não devolveria o dinheiro. Ah, é culpa dela, tá na mão dela. Ela aqui tem que se virar. Não, gente, meu comentário foi assim. Eu acho que você deveria ter colocado uma madeira aí embaixo, né? Gente, ela entregou o bolo só no suporte, naquela partinha mole da embalagem do bolo, sabe? Vou mostrar pra vocês. Ela entregou o bolo pra cliente nessa parte aqui só. Olha pra isso. E o pratinho aqui de papel aqui dentro, né? Porque só pra reforçar o bolo, ele não pode ser colocado diretamente aqui na parte de plástico, tá? Você tem que colocar aquele pratinho de alumínio, né? Aquele pratinho lá de alumínio ou aquele de papel mesmo. A menina entregou só aqui no negócio, pra cliente levar um bolo de quase 4 quilos de carro. Gente, não vai dar certo isso. Aí, eu comentei com ela assim, olha, você deveria ter colocado uma madeira embaixo, forrado com papel alumínio, uma madeira, né? Pra ter mais higiene, né, gente? Aí, ia chegar perfeito o bolo na casa da mulher. E eu acho assim, que se você se dispõe, é a sua profissão fazer bolos, é a sua profissão fazer pudim, e a pessoa vai pegar na sua casa, você tem que entregar pra ela bonitinho, você tem que bater foto, mas você tem a obrigação de explicar, explicar, você tem a obrigação de explicar pro seu cliente como ele vai levar também. Um jeito pra ele levar, gente, pelo amor de Deus, é 200 comentários falando pra mulher, não deva vir, não, ela que se lasque, gente, não é bem assim, ela que se lasque, não. Você tem que criar um vínculo com o seu cliente, entendeu? Pra que ele volte outras vezes a comprar com você. Como assim ele que se lasque? Ele que se lasque não, ele que se lasque nada. Se a gente tá trabalhando, se a gente se propôs a trabalhar disso, a gente tem que se manter informado, o máximo de informações que você puder ter sobre a sua profissão, melhor. Como assim ela que se lasque? Ela que se lasque não, ela que se lasque não. Ela achava o que na mente dela? Gente, um bolo montadinho, ninguém vai achar que o bolo vai se montar no caminhão. Uma pessoa é leiga, ela é leiga, ela não é obrigada a saber, entendeu? Então, eu quero falar isso pra você, entendeu? Que procura se informar direitinho sobre o ramo que você tá entrando, tá? E eu falei pra ela mesmo, no final assim do meu comentário, devolvo o dinheiro, peça desculpa pra essa moça, entendeu? E procura se informar como que você vai fazer de hoje em diante pra quando os clientes for retirar bolo grande assim na sua casa, entendeu? E ela que se lasque não, gente, a gente não pode desejar mal pro nosso cliente, né? Poxa, aí, suponhamos aí agora, né? Suponhamos que ela não, né? Ela nem me respondeu. Aí vai que ela não devolve dinheiro pra essa mulher, essa mulher nunca mais vai comprar nada com ela, porque ela já tá na mente, a mulher já tem ela na mente como o quê? Ali eu não pego o bolo com aquela fulana porque o bolo dela desmonta no caminho, o bolo dela derrete. Então, gente, vamos manter o máximo de honestidade com o cliente, vamos procurar saber o máximo de coisa que a gente precisa saber pro nosso ramo, né? E vamos ser honestos, gente, não vamos querer o mal do nosso cliente, né? Poxa vida, nesse meu tempo de carreira aí, ó, eu levando pudim, gente, pudim meu no carrinho, ele já meio que se partiu no potinho, sabe? Porque eu acabei de fazer, ele tava tão fresquinho, ficou meia hora no freezer e eu já fui vender. Aí eu sempre perdi dois ou três, assim, que na hora que eu fui abrir o carrinho que a pessoa queria o pudim, aí tinha uns bonitinhos e tinha mais o que tinha meio que quebrado, né? Aí a pessoa fala assim, nossa, esse quebrou e esse você faz quanto? Poxa, eu não vou fazer ele a cinco, seis reais mais, eu vou fazer ele o quê? A três e cinquenta, quatro reais. Eu vou ver o tanto que ele se danificou e vou fazer mais barato, entendeu? Ou a não ser que eu prefira reservar aqueles dois que quebrou e eu trago ele de volta pra casa pra eu comer de sobremesa aqui com a minha família, entendeu? Mas eu jamais posso ficar cobrando o mesmo valor nas coisas que não deram certo. Gente, a gente tem que ter o máximo de honestidade possível nesse ramo que a gente tá. Porque os clientes, eles lembram, viu? E eles voltam quando ele percebe que você é gente boa, que você é honesta, entendeu? Então essa é a minha dica de hoje, tá, gente? Eu não tô indo na rua esses dias porque meu filho estuda no EMEI e os professores aqui em São Paulo estão em greve, tá? Os correios estão em greve, é uma greve geral. E eu tô me sentindo na greve também, sabe? Porque eu não tô indo trabalhar, porque meu filho é pequeno, ele só tem quatro anos. Então o que que tá acontecendo? Deus, é tão maravilhoso que esses dias que eu não tô indo trabalhar, desde quinta-feira passada, assim, que eu não tô indo com tudo, que eu fui com pouca coisa e levei ele. Mas tá aparecendo bolos de quilo pra eu tá fazendo em casa, entendeu? Aí eu vou entregar só ele mesmo, pra pessoa não ficar andando com meu filho, sabe, gente? E essas chuvas também que dá, né? Com criança não é legal a gente tá andando. Pra você ver a lei do retorno, como que funciona, né? Tudo acontece de acordo com aquilo que você planta. Se você planta o bem, você só vai colher o bem. Se você planta o mal, você não vai colher o bem, né? Então, pra você ver como que Deus é maravilhoso, né? Eu não estou indo vender meus bolos de pote, nem meus geladão. Eu tô com geladão aqui no freezer. Não posso, porque eu não posso ficar fazendo o meu menino tá andando tanto que eu ando, né? O bichinho vai ficar com as pernas doendo à noite. Então é isso, gente. Esse recado que eu quero dar pra vocês, tá bom? Eu quero que vocês agora reflitam sobre isso. Se alguém ainda tá meio inseguro, como que o cliente vai retirar um bolo aí na tua casa. Como que você dá pra ele. Então pesquisa, tá, gente? Pesquisa e pesquisa também sobre o peso que seus bolos de pote, os de baixo, vai tá aguentando os de cima. Gente, eles aguentam na faixa de 150 potes. Aí os de baixo já começam a meio que querer entortar, sabe? Entortar, abaixar. Aí o chantilly gruda na tampa. As duas primeiras fileiras, se você levar muito peso, elas vão ficar feias. Você vai ter que vender os bolos de pote mais barato, tá? Pudim é sempre na parte superior. O pudim, ele nunca fica embaixo dos bolos de pote, tá, gente? O pudim, ele sempre fica em cima. Os mousses também sempre ficam em cima. Ó, bolo embaixo, pudim no meio e mousse em cima do pudim, tá bom? Beijo. Tchau.